Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar hoje sobre Byung-Chul Han, filósofo asiático nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude. Byung-Chul Han é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o livro O Aroma do Tempo, cujo subtítulo é Um Ensaio sobre a Arte de Demorar-se, que é um livro publicado em 2009 na Alemanha e traduzido, no caso da edição com a qual eu trabalho, traduzido para o espanhol em 2015. É um texto que não tem tradução brasileira, tem tradução para o português de Portugal, mas não tem uma tradução aqui no nosso país, no Brasil. Eu quero falar um pouquinho sobre um aspecto específico do capítulo 12, que é o último capítulo, que é basicamente uma história da vida contemplativa, uma breve história, claro. O título é Uma Breve História das Musas, mas que eu vou chamar de Breve História da Vida Contemplativa. Ele pontuou alguns momentos da história falando da vida contemplativa, ou seja, ele quer explicar basicamente como é que nós passamos a valorizar recentemente, sei lá, nas últimas décadas, a vida ativa, sendo que a maior parte da história da humanidade a gente valorizou a vida contemplativa. Então vamos lá. Vamos pensar, vamos começar, claro, pelo mundo antigo e ele começa citando Aristóteles. Ele diz assim que esse filósofo grego do mundo antigo divide a vida em dois terrenos. Aquele da falta de ócio como ocupação e o ócio. Quer dizer, a falta de tranquilidade e o da tranquilidade. O trabalho como falta de tranquilidade, como falta de liberdade deve submeter-se ao ócio. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, há duas modalidades de estilo de vida no mundo antigo. Um que tem como principal ocupação o ócio, entre aspas, ocupação, né? Porque o ócio é exatamente o não ocupar-se e é a partir do ócio que as pessoas conseguem criar. E principalmente quando se fala de filosofia, a filosofia é filha do ócio, né? Ou seja, as pessoas que estão envolvidas, por exemplo, com os trabalhos corriqueiros, elas não têm tempo para filosofar, não têm tempo para refletir, para pensar. Então, diz assim, Aristóteles distingue três tipos de vida do ser humano livre. A vida que aspira o prazer, hedone, né? Daí vem a palavra hedonismo. A que leva a cabo ações belas e nobres, né? Napolis, que é a vida política, né? Bios políticos, né? Ele que está usando os termos em grego entre parentes, tá bom? E a que se dedica a contemplação da verdade, bios teoreticos, né? Ou seja, a vida teórica, a vida contemplativa, né? Então, há três estilos de vida. O que se dedica ao prazer, né? A que se dedica à coisa pública e a que se dedica à reflexão, à meditação. É claro que para se dedicar à meditação, à reflexão, você precisa, claro, de um tempo de ócio, né? Entre aspas, né? Porque também o ócio não é simplesmente ficar sem fazer nada. Mas é ter tempo para poder se dedicar a pensar, a refletir, que é algo bastante importante, né? Então, o ócio tem a ver com não ocupar-se com atividades manuais ou atividades públicas ou não se dedicar ao prazer para que você tenha tempo para meditar. Então, em síntese, ele está dizendo o seguinte, no mundo antigo se valorizava, né? A atividade mais nobre que existia era o ócio, era a atividade reflexiva, era a atividade dedicada à teoria, né? Depois ele diz, ele vai pontuar algumas coisas no mundo medieval. Na Idade Média, a vida contemplativa ainda gozava de prioridade frente à vida ativa. Aqui você começa a perceber porque ele está fazendo uma história, né? Ele está fazendo uma história da vida contemplativa, né? Ele está dizendo, olha, no mundo antigo, no mundo medieval, né? As pessoas valorizavam mais a vida contemplativa e valorizavam menos a vida ativa. Esse é o problema da atualidade. As pessoas supervalorizam a vida ativa e desvalorizam a vida do ócio ou a vida contemplativa. Então, ele continua, ó. Os dias festivos têm um outro significado muito distinto. Não são dias livres do trabalho. São um tempo de oração e de ócio. E têm o seu próprio significado, né? Então, existe um dia em que as pessoas não trabalham. E nesse dia em que as pessoas não trabalham, há um tempo de oração e um tempo de ócio, né? Que têm um significado todo especial. Isso aqui é um lugar comum dizer que o mundo medieval é um mundo, pelo menos no ocidente, né? É um mundo permeado por uma perspectiva religiosa, né? Cristã. Então, o cristianismo tem no seu cano o livro do Gênesis, né? Que é essa primeira parte, esse primeiro testamento da Bíblia, que é chamada de Antigo Testamento algumas vezes, que corresponde à Bíblia hebraica. Tem no livro do Gênesis a narrativa da criação. E nessa narrativa da criação, diz que Deus parou no sétimo dia e descansou. Daí, então, a construção de um fundamento para que o ser humano também trabalhe e descanse, né? Que a vida siga um ritmo de trabalho alternado com descanso, né? E é assim que funcionava a vida no mundo antigo e também, sobretudo, medieval, né? Um estilo de vida permeado pela religião é um estilo de vida que alterna trabalho e descanso, né? Ou seja, a vida de descanso tem o seu valor, a vida de ócio, a vida de dedicação a Deus, que é basicamente uma vida de contemplação, né? Depois ele começa a falar da modernidade. Ele diz que durante a baixa Idade Média começa, então, a mudar a concepção do trabalho, né? E aí, então, à medida que a gente vai chegando à Idade Moderna, começa, então, uma história diferente, uma história de valorização do trabalho, da vida ativa. Então, ele diz assim, ó. Somente durante a reforma, o trabalho assume um significado que vai além das necessidades vitais. Se relaciona, então, com um sentido teológico que o legitima e o valoriza, né? E aí, ele vai citar, claro, o calvinismo. Ele vai dizer que no calvinismo o trabalho cobra um sentido econômico salvador, né? Então, vamos lembrar aqui, é possível que ele tivesse em mente aqui a obra do sociólogo alemão Max Weber, que vai dizer que para o protestantismo de forma geral, mas para o calvinismo de forma até mais específica e intensa, o trabalho é visto como uma forma de redenção. Isso porque no âmbito do catolicismo romano, as pessoas, só pelo fato de pertencerem à Igreja Católica, elas já têm a convicção de que elas são salvas, né? Essa é a ideia de que a salvação no âmbito do catolicismo está correlacionada ao fato da pessoa pertencer à instituição verdadeira e legítima, né? Que é a Igreja Católica Romana. Então, é a imagem da barca, né? Da Igreja Católica como uma barca, que está navegando em direção à consumação da salvação. Quem está dentro da barca está salvo, quem está fora não está salvo. Como o protestantismo é um fenômeno religioso que nasce de uma separação, de um cisma, né? De uma cisão no interior da Igreja Católica para formar em instituições independentes, é claro que as várias formas de protestantismo não podem pactuar dessa perspectiva de que você tem que estar na instituição correta para estar em direção à salvação. Então, transforma a salvação num problema individual, né? Quer dizer, a salvação é uma coisa que é resolvida entre o ser humano e Deus. O problema é que, teoricamente, isso funciona. Na prática, não. As pessoas começam, então, no âmbito do protestantismo, de acordo com a tese do Weber, a procurar meios objetivos de salvação. E os protestantes vão encontrar, sobretudo os calvinistas, no trabalho, o meio objetivo de redenção. Então, a prosperidade na vida de trabalho seria o sinal de que essa pessoa é amada e é salva por Deus. Ela alcançou o estado de salvação. Então, me parece que é isso que o Byung-Chohan tem em mente, né? Que perpassa todo esse debate dele aqui. Então, a partir da modernidade, da idade moderna, né? Século XVI em diante, as pessoas começam, então, a valorizar o trabalho em detrimento do descanso, em detrimento da contemplação. E aí, então, ele vai fazer algumas ponderações sobre a vida contemplativa na atualidade, na história contemporânea, ou seja, do século XIX pra cá. Então, ele diz, a industrialização é uma maquinização do tempo humano envolvido pelo tempo das máquinas. A vida guiada pelo trabalho é uma vida ativa, que está absolutamente separada da vida contemplativa. Se o homem, o ser humano, né? A humanidade perde toda a capacidade contemplativa, se rebaixa a um animal que trabalha, né? Isso é bastante interessante, né? Quer dizer, ele está dizendo que a partir do processo de industrialização e a partir da época contemporânea, a vida de trabalho, a vida ativa, passa a ser mais valorizada do que qualquer outra coisa. E isso faz com que o ser humano seja reduzido a um animal que trabalha. Ou seja, a atitude mecânica de trabalhar, de viver exclusivamente para o trabalho, coloca o ser humano num nível de animalidade, né? Quer dizer, em tese, o que distingue o ser humano dos animais, né? Eu falo isso com bastante temor, porque eu tenho bastante valorização, tenho bastante... tenho uma visão bastante positiva, né? Valoro bastante... de forma bastante positiva a vida animal, né? Eu tenho, por exemplo, dois gatos, eu amo os meus gatos e acho em vários aspectos que eles são um exemplo de estilo de vida para mim, uma inspiração. Mas, o que ele está dizendo aqui é que a gente se restringe à nossa animalidade quando a gente está vivendo exclusivamente para o trabalho. Ou seja, a gente perde a nossa capacidade reflexiva, né? O que distingue o ser humano do animal é a sua capacidade reflexiva, a sua capacidade de pensar. E para pensar, você precisa de ócio. Se você está trabalhando o tempo todo, você não pensa. Se você não pensa, você não é mais um ser humano, você é um animal. Ou nós somos animais, certo? Não estou falando em calma acusativo, né? Estou tentando dizer... falar de algo no qual todos nós estamos implicados. Muito bem, e ele diz assim, na sociedade do consumo, a gente perde o ato de demorar-se. Os objetos de consumo não dão lugar a nenhuma contemplação. Então, tanto porque a gente está envolvido, ocupado com esses objetos que a gente consome, como também a gente está ocupado em trabalhar para ter dinheiro para poder consumir. Se usam e se consomem o mais rápido possível para deixar lugar a novos produtos e novas necessidades. A demora contemplativa pressupõe que as coisas tenham uma duração. A pressão do consumo, toda a vida suprime a duração. Então, os objetos agora são objetos de consumo rápido também. Então, esse consumo rápido leva a gente a ficar trabalhando o tempo todo, porque a gente compra. O objeto é consumido rapidamente, a gente já precisa consumir mais. Se a gente precisa consumir mais, a gente precisa trabalhar mais. Mas também o fato de que o consumo desses objetos é também um fenômeno que leva a gente a uma ação constante de consumir. Somos consumistas. Enquanto estamos entretidos com o consumo, não temos tempo para a contemplação. Resumo da obra. No mundo antigo e medieval, existia uma valorização da contemplação. A partir da modernidade, para cá, nós vamos desvalorizando a contemplação. E desvalorizamos, na atualidade, completamente a contemplação. Ele está, claro, fazendo isso como crítica ao estilo de vida que temos na atualidade e está, claro, apontando para a saída. Qual é a saída? Contemplação. Resistir ao consumo, resistir ao excesso de trabalho, resistir ao ativismo, resistir ao consumismo. E como é que a gente faz isso? Com vida contemplativa, com consumo consciente e por aí vai. Acho que é isso que ele quer com esse subtópico do último capítulo em que ele faz uma breve história da vida contemplativa. A gente sabe que existe um livro que já está publicado em espanhol, que eu já pude ler e que provavelmente num futuro muito próximo vai ser traduzido para o português, que é A Vida Contemplativa. Um livro no qual ele se dedicou exclusivamente a questão da vida contemplativa, tá bom? Oportunamente eu vou gravar também sobre esse tema, né? Um livro inteiro sobre a vida contemplativa. É isso aí. Espero ter ajudado a entender mais esse capítulo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.